Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados né na Jana tá fazendo a pesquisa que ela tá fazendo mas é uma pesquisa aqui que era essencial que é a tá ela tá fazendo aqui as pesquisas do imaginamento sensível né que eu preciso do módulo cartográfico como falei no episódio passado fora isso eu terminei aqui a pesquisa do Radboltsensor né que é o sensor de Radbolts olha aí que né como eu comentei no episódio passado ainda não consigo ver grandes utilidades para ele né sinceramente não vejo muita coisa diferente não é assim é o máximo aqui que eu consigo enxergar para ele aqui nesse momento aqui seria um Radbolts sensor né o sensor aqui de Radbolts é do caminho aqui desse tiro aqui que tá dando aqui e sei lá quando passasse dois tiros desligava a eletricidade e esperava sei lá quantos segundos basicamente isso mas peraí Ah olha isso eles colocaram uma saída lógica no na porcaria meu Deus não acredito nisso mano eu não acredito que eles fizeram isso eu não vi isso em pet note nenhum depois vou procurar para ver caramba eu vou procurar mano tem uma saída de que filha da mãe não acredito nisso eu tô eu tô indignado eu tô indignado isso aqui mano é uma saída lógica isso aqui é para mandar um sinal verdadeiro quando tiver cheio o Radbolts Puts mano é isso aqui que eu precisava para automatizar o negócio desde quando será que essa aqui tá no jogo eu tô e eu tô reclamando aqui eu isso aqui eu ponho aqui ó e ligo eu coloco ele nesse cara aqui ó no interrompedor de energia assim ó aí quando ele tiver é tem que colocar uma porta não aqui né Nossa já comecei o episódio já tendo um vislumbre aqui do da coisa toda aí cara só apertar o botão certo né aí aqui e cabo automatizado aqui vamos construir isso aqui rapidão caramba mano todos desde quando será que tá esse negócio no nessa estrutura aqui que filha da da mãe velho é isso que precisava para automatizar essa porcaria aí então enquanto ele estiver vazio né ele vai manter esse cara aqui atirando que deve tá quase carregando agora então a gente pode colocar ele para atirar quando tiver com 100 né que é o cliente 102 né que ele vai percorrer dois blocos ali então 102 toda vez que ele tiver com 102 e não peraí se eu fizer assim ele vai começar a carregar de novo ele vai dar o tiro ele vai ficar carregando até é acho que assim por enquanto tá bom então com 102 ele atira e aí quando ele chegar aqui com 100 quando ele tiver 100 rádio raios dentro dele ele vai mandar o sinal verdadeiro que vai inverter sinal e vai desligar a eletricidade desse cara aqui olha aí muito obrigado Clay eu tô só reclamando e eu não sei desde quando isso tá nesse nessa estrutura tá não fazer a mínima ideia que não lembro de ter visto aqui em pet no depois eu vou dar uma olhada tá para ter certeza mas eu não lembro de ter visto isso bom beleza é isso posto né vamos lá vamos para o primeiro episódio então episódio passado eu fiz aqui a parte da da geração de energia é já estamos começando a acumular plástico já tem 700 kg de plástico né que os os récos aqui estão é eles crescem ele vai crescer escama nesse aqui já também eles crescem a cada três ciclos eles dão 150 kg de plástico né basicamente é isso e eu tenho que tirar daqui eu acho que récos e réquinhos eles vão trazer para cá e vão parar de trazer o DRECO plástico aqui DRECOs e DRECOs aí só DRECO e DRECO plástico beleza quantos tem aqui oito e aqui oito também tem que matar dois DRECOs pode atacar esse aqui e pode atacar esse aqui tem que deixar um espaço livre aqui em cada um a gente botar esse negócio para funcionar caramba eu tô indignado eu estou indignado olha eles terminaram aqui o que eu mandei fazer no episódio passado e a minha ideia é essa aqui ó vou aumentar isso aqui mais para cá aqui vai um desse esse cara eu vou trazer para cá ele vai ficar pode ser aqui vai me atrapalhar aqui na verdade ele tem que ficar aqui embaixo aqui porque esse daqui vai sair né esse aqui vai sair essa bomba aqui poderia tirar ela por enquanto tirar ela por enquanto que eu não estou usando gás natural para poder subir aqui e construir o que eu quero né que é desconstruir essa parte aqui assim e esse cara desmonta ele ele passa a vir para cá e o trilho passa a vir para cá aí isso é isso que eu quero conecta aqui a água aqui tá acabando né ela vai demorar um pouquinho para acabar porque aqui ainda está derretendo então se olhar em cada bloco desse aqui ó aqui tem quase uma tonelada de água aqui tem mais uma tonelada de água aqui tem mais uma 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 tá vendo então tem bastante água ainda aqui para ser puxada ela tá derretendo ela vai derreter mais ou menos com 2 graus né ela vai derreter mais ou menos essa aqui tá 1.7 ó ela vai derreter mais ou menos com 2 graus né ela aguenta 2 para menos e 2 para mais né se não tiver nada em volta para atrapalhar tá vendo então toda essa área aqui ainda tá aqui para derreter então eu não vou tirar essa bomba aqui por enquanto deixa ela puxando só que a gente pode fazer o seguinte puxar aqui um outro cano daqui ó daqui e pôr ele é entrando com uma ponte aqui né e aí eu dou prioridade é isso mesmo entrando com uma ponte aqui e aí eu dou prioridade para água que vem de baixo quando acabar água lá embaixo essa bomba aqui passa bombear água para cá para alimentar lá nossas é tudo né para alimentar tudo restante bom eu preciso mexer com esse cara aqui né ele já tá ele não tá mais ocioso e tem esse outro cara aqui também eu também preciso mexer com ele vamos desmontar isso aqui essa escada porque eu vou dar uma trabalhada nessa parte que vai ser um monte de água aqui eu vou pegar para mim mas primeiro deixa eu fazer aqui o esquema das portas que eu preciso começar isso aqui volta quando volta em quatro ciclos quase na hora então vai uma uma porta aqui deixa eu copiar aqui é uma porta aqui uma porta aqui e outra porta vai aqui então significa que a outra vai aqui basicamente isso aí essa água que tá aqui eu acho que eu posso até manter essa água aqui por enquanto depois se precisar eu abro só essa parte de trás para bombear ela mas a pegada aqui é a seguinte a gente vai usar essa água aqui para resfriar esse hidrogênio aqui deixa eu ver como é que eu vou fazer isso vamos tirar esse cara daqui vai me atrapalhar só tem um monte de barrela isso é perigoso pode acabar formando umas bolhas de cloro onde eu não quero mas também vai ser merrequinha atrapalhar tanto assim não olha já tá atualizando geradores ó é disso que eu tô falando aí vai começar a acumular cada vez mais hidrogênio já tem oito quilos ali beleza 850 kg de plástico tá aí e aqui vai ser o seguinte a ideia aqui é dobrar nessa produção aqui então vou pegar mais um alto coletor e colocar ele aqui assim ele consegue né abastecer dois cara desse aqui esse alto coletor consegue abastecer três cara desse aqui 44 ele consegue aqui né colocando onde eu tô colocando aqui ele consegue quatro mas fora isso já fica um pouco mais complicado eu até consigo é colocar esse daqui um bloco só para direita e eu consigo por três aqui embaixo aqui mas acho que não tem necessidade não acho que quatro é o suficiente só preciso pôr uma escada aqui e uma escada aqui fechar aqui e aqui vai outro cara desse é isso que eu quero construam aqui por favor enquanto eles vão construindo aqui eu já terminei a primeira parte do foguete aqui eu vou abastecer com fertilizante podem trazer para cá já colocar açúcar aqui boa próxima coisa que vai aqui é o módulo do viajante que eu já pesquisei construir e o nariz básico para iniciar as pesquisas né que eu já fiz as duas pesquisas já adiantei aqui né as duas pesquisas aqui então só aguardar agora liberei também a parte ali de fazer a pesquisa fazer a limpeza aqui né do podia até ir lá pegar já isso aqui agora né desconstrói isso aqui abre aqui e tira esse cara aqui remover saxofone encrustado já que eu posso colocar essa bagaça vamos fazer aqui um uma estação de limpeza de análise de artefatos né não é estação opa tá desconectado aqui pronto né deixar as redundância aí nos fios tem problema nenhum estação de análise de artefatos vamos colocar ela e ela tem quatro de altura marcelo dá uma boa aqui por enquanto pode pôr aqui acho que eu nem tenho duplicante que faz esse serviço aí estresse tá baixando ó aí sem rádio rádio bolts desligou aqui sozinho ok né então tá bom olha aí tá resolvido o problema resolvidíssimo a gente dá para fazer o próximo aqui esse bloco aqui eu troco por um bloco de sensor né de pressão ele consegue pegar aqui consegue pegar lá então fica certinho aqui redondinho dá para pôr três tá 3 embaixo e 2 em cima terminou a pesquisa começou agora a pesquisa da imaginamento sensível né esse primeiro foguete que eu tô fazendo ele é para pesquisar tá ele não é para até ver aqui ó tá vendo ele é para pesquisa ali porque ainda vai faltar a pesquisa orbital para fazer o módulo cartográfico então esse foguete aqui ele é para para ir fazer as pesquisas iniciais então o plástico inicial aqui é para pesquisa tá não é para construir o módulo faltou os fios aqui aí pronto aqui agora eu tenho que conectar isso aqui e esse aqui conecta aqui e põe esse cara aqui mas eu tenho certeza que vai chegar alguém nos comentários falando né eu já sabia disso aí eu já tava usando não sei porque que você não usava pode ter certeza pode ter certeza que esse cara vai aparecer nos comentários apesar que agora que eu falei pode ser que não né mas eu tô indignado eu tô indignado até agora eu não consigo não consigo me conformar com essa situação aí vai outra porta aqui né mas conseguem trabalhar aqui tranquilo essa parte aqui eu já dou aquela isolada aqui vai um bloco botar nesse ponto aqui e aqui também é isso que eles conseguem construir tudo que precisa ser construído desse jeito aqui que eles conseguem passar pela porta né então resolve tudo aqui então aqui vai ter uma bomba né um sensor hídrico uma porta para retardar esse fechamento que no caso é a porta filtro no caso é a porta filtro tudo isso conectado aqui beleza é onde tá indo meus fios aqui eles só vão até aqui né o o máximo que eu tenho outro lado ali até consigo descer mas essa parte aqui vai passar ralando aqui ó vou ter que puxar para o lado de cá né para poder passar por ter que fazer isso aqui até que ele começar a adiantar já mas se eu for isolar essa parte aqui esse cara vai ficar isolado plástico por enquanto vou por só dois blocos que eu vou mexer para o lado de cá né é vamos fechar esse vácuo aqui assim e assim eles conseguem construir tudo aqui eu acho que eu vou fechando aqui tudo e depois a gente só finaliza os trabalhos aí esse cano aqui ele vai sair em linha reta perfeito por enquanto até aqui só essa parte aqui eu vou usar para resfriar então a parte mais quente vai ser aqui o né vai tá saindo vapor aqui vapor não o hidrogênio vai tá saindo aqui a 500 graus então essa parte aqui já vai secando os radiadores aqui ó pode ser cobre pode deve na verdade né só que ele tem que vir para o lado de cá ele tem que vir para esse lado aqui que eu vou fazer assim ó ele vai vir assim depois ele vai vir assim se eu tirar isso aqui vai dar ruim se eu tirar isso aqui agora vai dar ruim então ele vai continuar assim depois ele vai subir aqui vai descer espero que dessa quantidade mas eu acho que dá sim vai descer essa quantidade aqui um eu queria que ele viesse por baixo o lado o lugar mais quente vai ser vai ser aqui mesmo praticamente tá peraí vamos mudar esse esquema aqui ele vai subir por aqui então vou fazer diferente ele vai vir aqui vai vir aqui eu não posso descer aqui ainda vai vir por aqui e aqui vai ter a saída é mas aí eu não consigo construir para cá o filha da mãe do se ele descer aqui subir aqui tô tentando decidir para que lado eu vou jogar a água que vai sair bom aqui eu vou ter que fazer a escada né não vai ter jeito duplicante vai ter que subir aqui construindo esse ponto aqui já pode ser adiabático já né tira essa área aqui assim nenhuma estação de pesquisa ah tá falta a pesquisa espacial né e rapaz tá quebrando tudo os trajes aqui tá quebrando os trajes tá entrando um pouco de oxigênio poluído que tá vindo é ok eu não sei de onde tá vindo esse oxigênio poluído mas ele tá quebrando meus trajes toda hora parece que tá vindo de baixo fazer o seguinte um desodorizador aqui e outro aqui é suficiente isso resolve meu problema problema é que os trajes estão tudo em sub 1 lá né e eles não estão consertando aí tudo sub 1 conserta aqui os trajes aqui mano toda hora tá entrando o gás errado aí ó olha o tanto de oxigênio e acho de toda hora passa a bolha aqui na frente aqui ela agora ela sumiu né só porque eu fiquei olhando ela sumiu agora mas eu vou colocar esses dois aqui embaixo só para esse caso passar pela frente alguma bolha de oxigênio poluído ó o meu erro aqui tá sendo o seguinte o ponto onde o vapor é mais quente é aqui ó esse aqui é o ponto onde o vapor é mais quente essa saia esse bloco aqui ó este bloco aqui é o vapor não né no caso aqui o hidrogênio né é onde ele é mais quente posso usar esse arloque aqui ó se eu escavar aqui posso usar esse arloque aqui aqui ó e aí eu consigo já fechar essa parte e essa parte aqui também tem problema ficar um pouco de oxigênio lá dentro melhor não né fechar logo aqui sim e aí eu entro por baixo é que você conseguiu se prender aí meu filho tem que ser o pedro né mandar construir essa porta aqui eles dão um jeito e aí todo esse hidrogênio aqui eu vou ter que tirar daqui né tem que mandar lá para produção de hidrogênio entrar por um arloque vou ver que tem um monte de barrela no meio do caminho para me atrapalhar vou abrir aqui ou abre aqui é barrela demais bicho louco conseguindo capturar aqui as bolhas de de oxigênio poluído que estão tentando chegar aqui nas bombas aqui ela passar aqui embaixo aqui ela vai ser capturada 900 gramas olha lá opa 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 aí morreu a outra aqui querendo passar aqui também morreu três quilos caramba isso é pesado em perdeu vai perder é assim aí já tá resolvido né e vamos lá como é que tá meu foguete já tá no esquema já o foguete vamos só fazer a parte interior dele bom vai ser padrão né ela não vai tirar o traje vai ficar aqui dentro respirando sem parar então vou fazer aqui no canto aqui a escada né três de altura com blocos de malha de preferência de cobre três de altura coloco aqui a estação micro laboratório né um dá até para colocar o coletor aqui dentro para ele colocar automático plástico coloca aqui eu não tenho o barrotone né então complica um pouco mais aí para deixar ela muito tempo aqui mas a gente consegue se virar o armazenador aqui né não precisa do do local para comer como já expliquei em outros vídeos né o a mesa de a mesa de jantar ela só dá bônus se ela tiver dentro do do refeitório né ou ela só serve para dar o bônus do refeitório do restaurante colocar o duplicante para comer numa sala com mesa que não seja um refeitório é a mesma coisa que nada tá ou um restaurante né no caso eu posso colocar aqui ó nesse canto aqui colocar ela para comer aqui ela vai ganhar um bônusinho mas não vai adiantar nada aqui é praticidade aqui negócio aqui é praticidade vamos fazer a beliche né que tá disponível aqui fazer a belichinha é isso aqui ó e uma geladeira bateria vamos lá olhar do lado de fora que eu posso pôr ainda que eu posso pôr os painéis solares né eu tenho vidro para isso na verdade eu tenho que pôr os painéis solares legal não tem o vidro não pelo menos 2 dá para pôr 2 em uma bateria dá né 1 2 3 4 tem 5 de espaço poderes dá para pôr 2 em uma bateria então vou fazer mais um pouco de vidro aqui para fazer de 8 preciso de 16 produções de vidro aqui para fazer um painel fazer dois painéis com pai mete bronca aplicante ocioso é o diogo tá sem sair os trajes tá tudo quebrado é feito do que de alumínio eu não tenho alumínio tá zoando mete alumínio aí mano para de fazer um pouco de cobre tem o suficiente por enquanto é que alumínio aí que os trajes lá é tudo de alumínio já trocar né os trajes tudo quebrado colocar essa cama para cá posso pôr o banheiro aqui em cima seu aqui ele vai conseguir recarregar aqui com beleza 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 tudo certo aqui ok e aí vou precisar de uma tomada que pode ficar aqui e tudo isso vai ser ligado um fio normal nem precisa ser de alta tensão não assim é isso esse é o foguete de pesquisa intergaláctico aparecendo foguete dos três patetas volta aqui vou precisar de uma bateria construir não tem nada de vidro ainda não 164 já dá para fazer um painel painel só precisa de um painel né mas eu vou fazer dois só para só de sacanagem manter essa porta aberta por enquanto e essa daqui também né que por enquanto eu vou pegar toda essa água aqui vou levar lá para cima já estão construindo aqui já aqui já tem o arloque aqui eu posso já abrir essa parte aqui na verdade não né se eu abrir aqui vai vai o hidrogênio vai empurrar para baixo aqui as contas erradas do do arloque tem que pôr um bloco aqui embaixo para poder abrir esse bloco aqui ó e aí essa água vai cair em cima dele vai segurar aqui o hidrogênio e aqui eu posso fechar assim agora deveria fazer um hospital porque tem uma conquista que eu preciso fazer tem que curar os duplicantes na maca de usar essa área aqui ó fazer aqui algumas macas vai ficar legal até os quatro cantos aqui acho que é pequeno demais o mínimo é quanto do hospital mesmo hospital mínimo 12 blocos dá para fazer eu acho que não cabe né acho que o problema aqui aqui não cabe não é nem querer fazer não porque eu preciso da maca quer ver vamos ver não precisa nem ser hospital né só precisa ser maca não precisa nem ser hospital tô falando besteira é preciso da maca eu preciso de um uma mesa de jantar não cabe não sei que eu coloque a mesa de jantar em um lugar onde eu não consigo usar só de mais um espaço saber vai ser assim mesmo uma maca para cada um aqui e é isso aí depois eu vejo o lugar para fazer o hospital aqui não deu ruim aqui o tamanho aqui eu posso até construir a a economia a mesa de jantar e colocar ela tipo aqui no cantinho aqui em cima aqui depois desconstruir o chão dela mas qualquer maneira eu preciso do do é do banheiro do lava não peraí eu acho que eu tô confundindo eu preciso da privada eu só preciso da privada não preciso do aí então dá sim dá sim pô dá sim privada e aí a mesa e equipamento médico é precisado do lavatório tinha esquecido é que eu uso sempre tá ligado então aí confunde um pouco que eu sempre uso pronto e aqui eu posso colocar para fabricar alguns medicamentos academia a botica coloca a botica aqui ó ela não precisa ficar dentro do hospital nem tem um médico que eu dar uma olhada aqui como é que tá minha medicina super usado também né a medicina então vamos procurar alguém aqui que tem interesse em medicina e atenção médica aqui ó Leandro valendo você foi sorteado seu médico vamos aumentar a prioridade dele aqui na medicina Leandro Maldini aqui atenção médica vamos dar o chapéu para ele né ele é médico eu nunca vi um jogo eu nunca vi um jogo para profissão de médico né jogos de gerenciamento em geral tal que a profissão de medicina de cuidado médico é tão inútil igual no Oxygen Not Included eu nunca vi deixa eu bloquear isso aqui para eles não usarem mas vão ficar usando a privada aqui é muito inútil essa profissão no jogo chega da raiva eu já tenho vida para fazer um painel e depois eu faço mais um só para finalizar caramba eles ainda não terminaram de construir aqui acelera aqui mano essa construção pô tão de sacanagem eu como eu vou trabalhar só desse lado aqui então já vou isolar esse cara aqui agora já então vou isolar ele já trabalhar aqui dentro vai dar certo não sei eu faço a minha ideia se vai dar certo tô fazendo aí agora eu posso tirar esse cara aqui nunca fiz desse jeito que eu tô fazendo aqui agora né eu já resfriei já fumarola de hidrogênio já com água não é a primeira vez que eu tô fazendo isso mas dessa maneira que eu tô fazendo aqui agora com esse pequeno espaço aqui e a primeira vez acho que em vez de eu fechar aqui acho que eu vou drenar esse esse hidrogênio primeiro abrir aqui vou drenar esse hidrogênio depois eu só fecho aí agora sim agora eu pego aqui e coloco para trazer terra para cá solo cultivável 9 né que a terra que tá aqui é 8 ele volta levar a terra lá para baixo eu preciso finalizar o encanamento aqui que é é assim e assim e aí eu configuro as com configurações que copia as configurações desses cara aqui tudo e tiro essa rocha ígnea daqui ela tá bem em cima do meu sensor ali e 200 kg ainda aqui quem pode pegar por favor não né ninguém vai pegar vou ter que colocar aqui caramba onde é que eu tinha o um dispensador automático feito aqui em algum lugar aqui pronto coletar somente tudo chuva tá vindo aí pronto resolvido e aí agora sim agora eu tô com uma boa produção tem quatro aqui já posso tirar esse aqui de caramba tem aqui em cima também ó vou achar ígnea aqui coletar sub-10 e aí eu posso colocar na verdade eu posso colocar a bomba aqui agora né não preciso mais colocar a bomba ali deixa essa escada aqui troca a bomba de lugar coloca a bomba aqui ó vou achar até de um e um quilo né agora né mas eu não gasto isso não e nem quando eu tiver usando os fornos a todo vapor eu consigo gastar isso tudo assim ó pronto aí de volta o status quo 950 kg de plástico vamos dar uma olhada no foguete tá por enquanto o que que a gente vai trazer para cá terra trazer o plástico primeiro né para ocupar o espaço tá todo todo o plástico que der para trazer no caso agora eu tenho uma tonelada material fabricado plástico aí a gente traz para cá em sub-10 deixa aqui para eles não usarem o banheiro né ancorado não pode usar nem a cama nem o banheiro não pode esquecer de mudar isso aqui senão dá ruim nosso pesquisador é a Jana e ela já tem foguetismo já agora vamos liberar pesquisa orbital para ela assim agora ela já pode fazer a pesquisa lá em cima já trouxe todo o plástico provavelmente a 950 kg Ok então vamos tirar o plástico agora e trazer um pouco de terra traz aqui um pouco de terra alguém constrói esse alto coletor aqui por gentileza quanto de terra tem aqui 456 toneladas tá bom chega na olhada lá fora preciso que mais um painel solar só para garantir constrói aqui que a gente vai se preparar para iniciar a pesquisa que eu tenho de comida para levar aqui que dura bastante é nada né vou ligar então vou levar vou colocar três painéis solares que aí dessa forma eu já era um pouco mais de energia para manter a geladeira geladeira gasta 120 e o negócio lá gasta 60 então consigo manter os dois ligados ao mesmo tempo e os bichos estão se esfregando tudo aqui pronto aí agora eu tenho 5 kg de gás natural já aqui dentro que beleza aqui eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que cavar essa barrela aqui e eu tenho que tirar ela daqui o mais rápido possível que ela vai deletar essa água aqui ó ela vai deletar então vamos colocar para escavar ela aqui rapidão e eu já dou aqui um k10 aqui para tirar ela ela deletando ó a água ela deletou falei bacanagem né beleza então aqui o sistema vai ser assim então vai ser aqui ó é isso não é isso aqui ó e a saída dele vai ser para lá eu preciso do sensor pô sensor tem que pegar essa temperatura que vai passar aqui ó eu tenho que manter acho que eu tenho que entrar pelo lado contrário não tirar água por aqui ou a parte mais fria vai ser aqui ó fazer assim ó interrompedor de aço certo ele vai ficar aqui beleza né pode ser aí aqui eu vou ter um sensor térmico aqui não precisa ser de aço pode ser de ferro mesmo que ele não sobre aquece né E aí o cano mexicano vai entrar aqui 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 vai ser bloco para segurar a parada aqui vai ter uma bomba de gás aqui no cantinho escondidinha eu acho melhor até eu tirar isso aqui e fechar essa parte aqui ó acho que eu vou tirar isso aqui vou desmontar aqui e vou fechar essa parte aqui assim ó que assim funciona hein são testes testes esse cano sai daqui porque esse cano vai subir por aqui é pode ser por aqui ele vem até aqui ó aí aqui eu vou deixar uma saída só para o hidrogênio porque ele solta quanto 373 gramas então uma bomba é mais que o suficiente uma bomba mas acho que talvez se eu apertar demais ele pode dar ruim só apertar muita saída dele aqui por enquanto eu vou deixar aberto a gente vê o que acontece com ele aberto aí aqui eu vou colocar um cabo automatizado com sensor de pressão aqui na verdade né assim esse cara aqui já já eu construo ele então esse cano aqui entra aqui e entra aqui e esse cano sai aqui assim quente né água vai sair daqui quente então já posso aplicar ela onde eu quiser de preferência pimenta coquinho aqui pelo visto né tem outras águas aqui mas depois a gente separa para pimenta coquinho só água tá com água poluído o resto da água volta para o pensando em largar a mão desse hidrogênio aqui viu que para trazer um cabo para cá agora esse cabo aqui tá com dois e duzentos sem tá vai é que se eu começar a puxar aquele hidrogênio ali eu já tem que tá resfriando né é verdade eu já tenho não posso puxar não se eu começar a puxar esse hidrogênio aqui eu já tenho que tá resfriando porque vai sair a 500 graus o hidrogênio vai sair a 500 graus é bem quente aqui toda vez que ficar acima de sei lá 70 graus a gente vai controlando mas eu acho que 70 é uma boa temperatura e aí a gente pode fazer o seguinte é um sensor de temperatura porque se essa bomba ela ela vai puxar mais do que a fumarola solta chegar o momento que ela pode passar da temperatura antes de esfriar aqui dentro vamos por enquanto deixar assim vamos fazer um teste eu preciso descer um fio aqui né um fio de eletricidade decente eu queria usar aqui ó mas se eu descer aqui eu vou abrir o hidrogênio eu não queria abrir o hidrogênio se eu descer por aqui que eu consigo puxar descer por aqui e por aqui aí eu consigo puxar por aqui ó assim eu ponho um bloco aqui é vamos aumentar essa prioridade aqui escavação também construção aí aumenta tudo eu vou descer por aqui e vou puxar um cabo para ligar tudo ali pelo menos por enquanto assim ó esse cabo vai descer aqui vai passar por aqui vai alimentar opa vai alimentar esses dois aqui e vai alimentar a bomba lá embaixo é isso sobe a prioridade deixa ele construir isso aqui enquanto eles vão construindo isso aqui vamos dar uma olhada no foguete acho que parou de produzir vidro né eu só fiz para dois painéis solares burro mesmo viu era três sabia que cabia três e fiz para dois produzir aqui rapidão colocar uma sub 10 aqui rapidão ele faz o chumbo que vai vir aqui né eu acho não como eu fiz sub 10 vem o que tá mais perto sub 10 e suas particularidades bom essa escada aqui ela vai descer direto de qualquer maneira e esse poste bombeiro aqui também então faça o que deve ser feito eu fiz a botica mas acho que eu não fiz nada de remédio ainda colocar aqui para fazer algumas cápsulas de radiação básica algumas pastilhas vitamínicas faz aqui ó 50 pastilha vitamínica quem faz é o doutor doutor leandro faz umas de radiação também faz aí umas 50 também cápsula curativa pode fazer 50 também aí pacote médico faz uns 20 aí pronto acabar com esse probleminha de infecção alimentar aí na tela já tá comendo o meu a pastilha vitamínica o famoso placebo né aí já tem o vidro para fazer o último painel solar foguete básico de pesquisa a é verdade tem que trazer o oxilito para cá né eu tava esquecendo já vou ver o interior sabia que tava faltando alguma coisa eu tenho o oxilito guardado né eu espero que tenha é minério consumível tenho tenho guardado sim sempre guardo o oxilito para exatamente para isso e agora eu preciso puxar mas eu já tenho a tubulação aqui é só eu tirar essas saídas de gás né desmonto as saídas de gás aqui que eu posso usar essa tubulação que essa tubulação eu usei para descer o oxigênio em momentos de desespero para desmontar todas que agora a pressão que tem de nem nem deixa mais eu usar essas saídas comuns aí eu coloco esse cara aqui aqui e depois eu puxo ele até que eu consigo trazer para casa que eu acabo deletando essa água aqui onde eu posso soltar ele soltar aqui uma saída de alta pressão já que eu coloquei para 20 kg né baixar isso aqui de novo para 5 para ele não ligar mais por enquanto isso aqui para poder puxar a maior parte daquele hidrogênio para cá se eu colocar aqui em cima desses 10 gramas de água aqui certeza que vai ser deletado sei que eu faço uma uma pocinha de água aqui ó que vale a pena fazer uma pocinha de água aqui para trazer eu nem sei se vai dar tudo esse hidrogênio também para sair dali a 20 kg acho que tá a gente tem 24 kg aqui mano de hidrogênio tô nem gastando hidrogênio direito como é que ficou aqui dentro uma tonelada tá bom tá eu vou trazer para cá é 100 kg de pãozinho não quantos quilos de pãozinho das neves 30 kg de pãozinho das neves e vamos botar ela para voar tá no módulo poupador de energia Samuca tá vindo trazer hein brabo beleza vamos ver aqui tá baixando a tempo caramba tava 50 graus tá baixando ali rapidão vai baixar essa temperatura e vai conseguir deixar melhor a situação né ele tá refrigido tá mostrando como refrigerado só por tá dentro da geladeira né mas ele baixa a temperatura ali mudança por ciclo menos 6 então em 10 ciclos vai descer 60 por cento tá ok vamos lá jana passear mudar esse destino está mais distante que o alcance máximo do foguete que é zero ok porque que o alcance máximo do foguete é zero tripulação porque acho que não tava pronto ainda tripulação mudar tripulação que era jana aqui jana pronta tudo certo para o lançamento oxidante insuficiente aí não alcança aqui droga vai gente vai gente constrói aqui traz oxidante caramba jana jana vai no próximo dia então muda para todos aqui pode ir jana comer amanhã você volta achava que eles alcançava aqui o para jogar colocar o oxidante dessa altura aqui pronto já colocou o máximo já que dá para colocar pode voltar jana tripulação bateria ali na quase metade tem muita energia aqui né tem quase uma bateria jumbo aí jana agora sim iniciar sequência de lançamento e vai pesquisar jana pelo amor de deus aí garoto garoto ó como vai nossa aí sim mapa estelar ela vai ficar aqui só na só no pesquisação né vamos dar uma olhada ali dentro ver interior aqui já pode mudar de novo para 9 aqui também para 9 não precisa mais disso banheiro tá disponível para ela aqui eu coloco subir 9 na limpeza aqui desse banheiro e aqui eu coloco 8 e baixo e coloco a jana para limpar né muito alto assim inverter aqui para ela não ficar sem não mijar dentro do traje não vai gastar tudo aí aqui limpar ó coloco muito alto e pesquisa eu coloco alto só faz seu nome jana tá fazendo mesmo tentar gastar todo esse plástico aqui bom enquanto ela já vai pesquisando eu volto lá no planeta eu tenho 250 kg de plástico já sobrando para fazer o módulo né eu preciso de mais 750 ainda como é que tá os direto plástico aqui a situação já que algum ficou aqui se tiver direto plástico aqui tá errado eu tenho uma unidade um ovo ainda remover aqui e trazer o ovo para eu preciso voltar a colocar sub-10 nos nas incubadoras que se não é tão até né colocando para ouvir uma canção acho que sei lá que não acho que não se ouviu a canção ali então tá bom não tá funcionando esse ovo aqui tá em 12% de incubação ainda caramba pesquisa rapidão né é eu tô deixando ela com o traje aqui dentro de propósito para não soltar dióxido de carbono se ela tá sozinha aqui dentro eu poderia até tirar o traje aí terminou a pesquisa muito bom já né então a próxima pesquisa espacial que seria interessante para gente eu tenho que fazer o monumento né porque mas é cara hein essa aqui é cara essa pesquisa espacial aqui é vamos para o foguete a rádio raio talvez né aqui ó porque aí depois a gente já libera a parte do refino aqui de radiação propulsão a rádio raios vai ser interessante e vamos gastar né com esse aqui também depois transporte de alta velocidade quanto de plástico tem aqui ainda deixa eu ver aqui gastei 200 kg para fazer aquela pesquisa aí já não é muito bom um por cento de estresse ela tá acumulando estresse por causa da dificuldade né não esqueçam que né altamente depressiva aí ela chegou a ficar com a bexiga cheia sacanagem vai acumular moral baixa junto com altamente depressivo né então o estresse dela vai despirocar mas o mais importante é ela fazer as pesquisas deixa rolar aí você vai comer quantos pãozinho das neve já né ela tá tentando comer e o traje eu vou ter que tirar o traje vou ter que tirar o traje tirar o traje vou ter que tirar não teve jeito não pronto eu consegui o comer agora tudo e dormir boa bom a jana já tá na pesquisa passei essa tubulação por aqui mas eles não vão conseguir construir aqui assim conseguem dois alerta amarelo na forja de vidro que eu vou tirar agora e um no tanque de oxidante sólido que eu não posso tirar porque tá no espaço muito bom bom beleza já iniciamos a pesquisa a jana já fez lá ali a parte da pesquisa que a gente precisava para continuar evolução no jogo que é esse cara aqui né o módulo do cartógrafo né episódio proveitoso a jana já iniciou a pesquisa e caramba pior que para ela fazer isso aqui tem que terminar essa pesquisa aqui embaixo aqui ela não vai conseguir fazer não lá no espaço ela não vai conseguir fazer isso aqui não vou ter que voltar que eu posso pesquisar que ela tá lá já e eu posso adiantar acho que essa aqui ó isso aqui seria boa para adiantar é depois quando precisar eu volto no espaço de novo só vou adiantar aquela pesquisa espacial ali do do transporte de material é isso aí beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio janinha arregaçando valeu e falou e aí 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 e